Negociando a renovação do técnico Kuk até o fim de 2021, o Santos segue de olho no mercado buscando novas contratações. O objetivo é deixar o elenco cada vez mais competitivo para buscar voos maiores no campeonato brasileiro, que tem terminará em fevereiro do próximo ano. Nesse momento, o sistema ofensivo é uma das funções que chamam a atenção. O Santos deixou claro que tentaria buscar atletas para o setor ofensivo. Mesmo com uma forte opção para a função, mais nomes entram no radar. De acordo com informações do site Depor, do Peru, o atacante Matias Sucar, artilheiro do Deportivo Municipal, foi oferecido ao time de guerreiros. Um ponto que facilita a possível contratação é que o atacante possui vínculo somente até dezembro, e poderia chegar sem custos. Ainda de acordo com o portal, representantes do jogador entraram em contato com a diretoria do time carioca e novidades podem pintar nas próximas semanas. Recentemente, o atacante foi convocado pela seleção peruana, mas ainda não estreou dentro das quatro linhas. Apesar do interesse, como o negócio está no começo, nenhuma oferta ainda foi oficializada. Uma situação que joga contra a que a janela de transferências internacionais fecha daqui 11 dias. Nessa linha, o Santos bateria o martelo para a chegada somente em 2021, podendo acirrar a disputa pela titularidade no sistema ofensivo de Kuka. Na atual temporada, segundo o site Go, foram 17 jogos e 11 gols.